E aí pessoal, estamos jogando o modo cooperativo, mas a diferença é que agora é o Mutation, né? E ele vai vir com essas três dificuldades que eu estou mostrando aí na tela para vocês, mas resumindo, quais são essas três dificuldades? Ou seja, ele é um modo cooperativo, mas esse aqui é bem mais difícil, porque ele vai ter algumas particularidades no mapa que vai ficar te atrapalhando, né? Então eu já joguei alguns mapas no modo Mutation, em que ele limitava o seu campo de visão, ou os inimigos eles reviviam, ou simplesmente vinha um furacão que ficava impedindo o avanço das tropas. Então toda semana tem um Mutation novo, né? E vale a pena você fazer essas missões de Mutation, porque a cada vez que você realiza esse Mutation, você ganha em torno de 60 mil de experiência. Então vale a pena você fazer isso para você masterizar o seu personagem, né? Então esse aqui nós estamos no mapa Dead of Night, que eu já comentei em vídeos anteriores, que é você se defender da horda de zumbis ou Infested Terran. Eles vão tentar atacar a sua base, então você tem que segurar quando estiver de noite. E você faz um contra-ataque na parte da manhã, onde eles ficam mais vulneráveis, né? Então assim não tem mistério. Referente às dificuldades, quais seriam? Pelo que eu verifiquei nas observações, uma delas é inimigos adicionais, eles aparecem do nada no mapa. Então vão cair assim do céu e vai vir vários inimigos que vão tentar te infernizar. 2. Os zumbis, né? Ou Infested Terran, eles vão ficar circulando na base. Então eu não achei assim nenhuma diferença, pois tanto no modo normal eles ficam circulando, mas talvez eles tenham uma quantidade maior. Não sei. E 3. Vão aparecer alguns Void Reanimator, né? Que conforme a descrição, diz que eles vão trazer os inimigos de volta à vida. Então vamos supor que eu matei vários inimigos. Então próximo a esse Void Reanimator, eles vão ressuscitar. Então é uma coisa assim até que... um nível de dificuldade até que interessante. Eu acabei escolhendo jogar com a Zagara porque eu tenho um pouco mais de facilidade, né? Inclusive eu jogo com a Zagara no modo Hard, que é o modo difícil. Não cheguei a jogar no modo brutal, né? Talvez eu tente isso futuramente, né? Caso eu faça isso, eu estarei gravando o vídeo e postando aqui no canal, tá? E agora mais alguns poucos segundos pra ir pra partir da noite. Então eu tenho que desenvolver logo a minha base pra poder segurar, me segurar na primeira onda de ataques. E já é noite, então vamos ver como é que é esse modo Mutation. Se realmente é difícil ou não, eu acredito que seja. Porque teve alguns Mutations que eu cheguei a jogar, inclusive com Artanis, que é um dos segundos personagens que eu jogo bem. Nossa, e que eu tava perdendo assim, direto. E eu falei, ah, vou apelar pra Zagara. E com a Zagara eu conseguia, ah, eu conseguia realizar a missão tranquilamente, né? Então, pra não ter erro, eu jogo com a Zagara no modo Mutation. Agora vamos ver se é realmente tudo isso. Eu coloco assim esses Bandling, que esses bomba kamikazes terrestres, bem na parte da entrada, que ele também serve assim de defesa, né? E o bom de tudo isso é que com os Bandling eu acabo não gastando muito. Praticamente que eu não gasto nada, porque ele gera automaticamente após um certo período. Então, ele vai me auxiliando na defesa. Então, enquanto eu vou melhorando as minhas estruturas, fazendo alguns upgrades de ataque e defesa. E, acho que já tá na hora de fazer alguns soldados, né? Acho que eu vou fazer alguns Erguilings. Alguns Overlord pra já atingir as quantidades de cem. E só segurar por mais uns 2, 1 minuto e 50. E já começo a iniciar a parte de ataque. Geralmente, no modo normal com a Zagara, na primeira onda, né? Quando amanhece, eu consigo destruir pelo menos uns 50% da base inimiga, né? Agora, vamos ver se no Mutation eu consiga fazer o mesmo feito. Vamos fazer alguns anti-aéreos, caso tenha, né? Então, é importante você fazer algumas tropas anti-aéreas. O bom é que os Bandling, né? As minhas bombas kamikazes estão segurando bem a defesa. Não tá nem chegando muito assim, né? Mais alguns segundos pra poder, pra amanhecer. Outra coisa que eu acho assim ruim é que você tem que criar essa Queen pra ficar expandindo aquela meleca da sua base, né? Então, isso eu achei assim uma chateação. Ah, mas pra que fazer isso? É pra eu também colocar algumas defesas na base. Umas defesas adicionais. Então, é bom você expandir. Deixa eu colocar algumas estruturas de defesa próximo à Hatchery. E lá vamos nós fazer a límpua da base inimiga. Eu sempre começo por essa parte. Vou utilizar o... O especial E, né? Que deixa as tropas um pouco bem turbinadas. Usar o Q, que são os Bandlings da própria... Da Gara. Que também são fortes. Ainda mais por ter o level masterizado, esses Bandlings, ele vem com um adicional em torno de 10 a 20% a mais de dano. Então, realmente vale a pena. Agora vamos aqui pra parte de baixo. Bom, por enquanto, assim, não senti tanta diferença, né? Tá de boa, tranquilo. Eu tô com um estado de alimpo. Nesse caso, o meu companheiro, ele tá mandando as tropas dele. Acho que ele não tá focando muito na defesa, né? Mas qualquer ajuda assim é bem-vinda, né? É bom você fazer a limpa antes pra depois não ficar mais difícil. Ai, caramba. Tão destruindo aqui o meu anti-aéreo. Não, caramba. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu limpar essa parte aqui e já começo a focar na outra parte. Ainda tem um minuto. Boa, tranquilo. O que mais que eu ia fazer? Ah, deixa eu fazer o up. Do, do Hatchery no level máximo. Assim eu consigo fazer o máximo de... De upgrades de arma e de escudo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só mais um minuto. Acho que eu consigo destruir 50% da base inimiga. E eu sou o tal especial da Zagara que vem tropas adicionais do espaço. Ah, não vi assim tanta dificuldade. Qualquer coisa eu... Qualquer coisa eu fico nessa região até fazer ali. Ah, não sei. Eu não senti tanta dificuldade não. Consegui destruir 50% da base. Quase ele. A metade da base... Bom... Deixa eu voltar aqui, né? Por enquanto, não vi assim tanta diferença nesse Mutation. Falava que os inimigos reviviam, que vinham mais inimigos, eles apareciam do nada, mas... Não sei, não senti nenhuma diferença. Talvez nas próximas ondas eles fiquem mais difíceis. Não sei. Vamos lá. Vamos ver, né? Enquanto isso, deixa eu fazer algumas defesas, já que... Teoricamente, ele seria um pouco mais difícil, né? Preciso fazer upgrade, né? Dos meus Overlords. É, bom, realmente veio algumas tropas do céu, né? Do espaço. Mas não veio assim tanta coisa não. Deu pra segurar assim tranquilamente. Evolução completa. Infested Drop disponível. Fazer alguns upgrades e mais um minuto e vinte e oito, vinte e sete segundos. Enquanto isso, eu vou fazendo mais soldados e... Aqui é uma produção em massa, né? Vamos fazer alguns erguilinds. O que mais? Gostei toda a minha grana. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Deixa eu fazer aqui, expansão. Eita, ele já... Mano, o que o cara tá fazendo, mano? O cara não tá defendendo a base. Evolução, a base do nosso alívio está afetada. Evolução. Eu que tô segurando aqui a... A defesa... É complicado. Bom, é de dia, então vamos já... Fazer a limpa aqui da base inimiga. E aí... Não só... Vamos! 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 Então eu tenho mais tropas para destruir a base inimiga Essa parte aqui é um pouco mais difícil, mas acho que a gente consegue dar conta Ai caramba, estão matando mesmo o overlaunch Beleza, conseguimos limpar a sala a parte, a região, mais dois minutinhos Está tudo sob controle Ah, preciso fazer mais overlaunches The textures É, atacar essa região da base sem novidade Mais um minuto, acho que dá para destruir toda a base inimiga Mas vamos lá Engraçado que ainda não apareceu aquele monstro A missão secundária Que tem um monstro lá embaixo, né Mas acho que por ser mutation, talvez ele não esteja Não sei É, acaba de cair um inimigo aí lá embaixo À direita Foi de boa, tranquilo Sereno Sem dúvida Vamos limpar essa região aqui antes de subir Vamos descer aqui Parece que o sol está acabando de subir Estou preparado para a noite Vamos usar o E Ai caramba É, de noite você vê que as minhas tropas estão morrendo com muita facilidade, né Então eu vou usar aqui um especial da Zagara Ah, apareceu a missão secundária, né Então eu não vou destruir tudo Eu vou somente Destruir algumas estruturas aqui E vamos lá embaixo Fazer a Missão secundária Vem pra cá Venham Mais alguns upgrades de arma Nossa, estou atacando, mas o negócio não morre, hein Vem inimigo É Tranquilo Ae, fizemos o objetivo secundário E vamos concluir a missão Nossa, quem é isso Já tem Thor no inimigo Nosso alíos são... Reenforçamento para a fronteira Evolução Ah, o cara usou o especial do Menski que solta vários Erglings, mas... Eu acho que os Erglings não vou conseguir dar conta não, hein Nosso alíos estão em combate Evolução Compreta Nosso alíos tem encontrado o inimigo em combate Ae... Ae... É... Foi de boa, tranquilo É... Basicamente isso Não vi assim tanta novidade nesse... Mutations É... Basicamente isso Espero que vocês gostem do vídeo Deixe seu like Compartilhe e se inscreva no canal E veja no finalzinho O tanto de experiência que você ganha no Mutations Valeu Sim Não Cos É Vela Gente